Fala galera, aqui é o Dark. Olha, é o seguinte, esse vídeo aqui vai ser bem sad, para ser sincero, bem diferente do que eu trouxe normalmente e vai ter as minhas imagens em espanhol porque eu simplesmente não consegui achar isso em português. Eu espero que vocês entendam. O transtorno de comunicação é uma condição onde a pessoa tem problemas para se comunicar e interagir com outras pessoas. Em casos extremos, esse problema pode afetar a vida social de alguns e até mesmo levá-los a caminhos desastrosos, se é que vocês me entendem. Mas o mais importante e que devemos lembrar é que o fato de que uma pessoa tenha problemas de comunicação não quer dizer que essa pessoa não queira se comunicar com os outros. Nessa história nós acompanhamos como Sam, alguém que não consegue se comunicar devido a sua ansiedade e grande medo de ser recusada. Ela tem a esperança de superar esse problema, fazendo sem amigos e diferente da história que nos conhecemos, aqui ela é uma garota completamente normal. E durante todo esse tempo, apenas uma pessoa foi capaz de se comunicar com ela. Porém, infelizmente, está dando parece que está doente e ela acaba confundindo ele com outra pessoa no corredor. Durante a aula, a Comissão tenta responder uma pergunta. Ela sabe qual é a resposta, porém ela não consegue dizer, ficando muito nervosa por causa da situação. E isso acaba irritando alguns de seus colegas de classe. Porém, isso termina quando a própria professora intervém. Ela é especialmente dura com a Comissão. Parece que quer ajudá-la, mas não da melhor maneira. Isso acaba fazendo com que seus companheiros de classe zoem a Kono. Com uma garota estranha que não consegue falar, insultando ela como uma estúpida e perdedora. Eles também ficam murmurando coisas e espalhando boatos sobre ela. Comissão tem problemas de ansiedade e medo de rejeição. É uma condição onde uma pessoa tem problemas para se comunicar com os outros. Em casos extremos, esse problema afeta horrivelmente a vida de uma pessoa. E caso o sofrimento chegue até o limite, eles deverão lidar com isso e sentimentos sozinhos. A história continua no dia seguinte. O Tadano ainda não pode voltar para a escola. E a sua doença parece que está ficando cada vez pior. Nós não sabemos qual é a doença que ele tem, porém, podemos intuir que não é nada bom. Ele tem ajudado todos os dias, porém, recentemente ela não tem mais conseguido falar com ele. O homem continua indo para a escola, ao mesmo tempo que ela tenta fazer sem amigos. Porém, é o que dessa aí as coisas parecem ser cada vez mais difíceis. Hoje a professora mandou todos fazerem um trabalho em grupo. Ou seja, Komi-san vai ter que achar alguém que a ajude. Ela tenta pedir para uma garota fazer sua dupla. Porém, ela acaba assustando e piorando a sua imagem na frente do grupo escolar. As pessoas acabam percebendo que Komi-san está sozinha de novo. E lembram ela de que ela é uma fracassada e vocês não tem ideia de como doeu falar isso. E voltando a deixar Komi-san sem nenhum amigo. O transtorno de comunicação é uma condição onde as pessoas têm problemas para se comunicar. Em casos extremos, isso pode afetar terrivelmente a vida social de uma pessoa. E caso o sofrimento chegue ao seu limite, eles vão ter que lidar sozinhos com suas emoções. Logo, um telefone começa a tocar e ela recebe mensagens de um número desconhecido. E ao que parece, é a garota de ontem que queria se desculpar com Komi. Ao que parece, ela explica que é um pouco bem assustada. E que ela também falou com o Tadano que explicou a situação para ela. E ela acaba aceitando fazer parte do grupo da Komi. Fazendo assim, a nossa pequena Komi um pouco mais feliz por tudo ter sido apenas um mal entendido. Esse mangá nos revela um pouquinho de como seria a vida da Komi-san. Se o mangá fosse um pouco mais realista. Ai, na moral, esse vídeo, na moral, mesmo sendo um ponto, eu realmente não gosto de fazer esse tipo de vídeo, velho. Mas bem, aqui ela não é a garota popular e perfeita da escola. Aqui, é só uma garota normal que tem o mesmo problema. Tadano continua sendo seu companheiro de aventuras e melhor amigo. Porém, ele parece estar doente, o que impede dele ir na escola normalmente. Pelo que eu pesquisei, esse era para ser um projeto de onyshots. Porém, ele não foi muito... ele foi de alguns anos atrás. Porém, ele não foi muito apoiado. Eu não sei o porquê, talvez seja pela temática ou talvez por problemas legais. É, mas é, eu acho que talvez seja pela... Bem, o vídeo foi esse. Eu sei que é um vídeo curto. Mas é só porque eu achei isso pela internet e eu realmente queria trazer aqui para o canal. E, caramba, eu tô triste com esse vídeo, na moral, velho. É, eu concordo, novo, concordo. Bem, se vocês gostaram, deixem um like. Se não gostaram, deixem um deslike. Se inscrevam no canal, se quiserem. E aí, é isso e falou para todo mundo aí. Eu preciso ver um dos episódios de comissão agora para eu ficar melhor em minha alma e espírito voltar em ter paz.